Oi! Cara! De! Oi! Oi! Nossa, meu Deus! Estou aqui com o Carlos Santana, o meu maior fã, admita! Porque ele fez um plástico! Eu sou o maior fã, eu sou o maior fã. Vocês não são o maior fã. E essa posição deve estar linda pra gente depois. Então, Carlos, lembra aquela autorização que eu pedi pra você? Reconhecida no cartório, pro verdadeiro e tudo mais? Eu não estou encontrando ela aqui. Tá, tá, eu sim. Vamos ter que arrancar. Sabe qual é a coisa que a gente mais gosta de fazer na nossa vida? Pra quem não tá entendendo o que a gente tá falando, a gente comeu muita coisa no vídeo dele. Terminando de assistir esse vídeo aqui, corre lá no canal do Carlos e assiste o vídeo. A gente vai tentar comer. Seja de estômago vazio pra você aguentar. É muita pressão. Entrevista do dia? Qual é a sua refeição do dia favorita? Eu gosto do almoço. Ah, mas qual almoço? O que você come no almoço? Eu costumo comer um franguinho, uma saladinha com arroz, um feijãozinho, assim. Uma coisa pra sustentar. E o que você acha desse almoço, meu querido? Olha, tem um franguinho. Eu acho muito bom. Uma linguiça. Gostei. Posso comer aqui? Se você for parar pra pensar. Tem almoço aqui, né? Bonito, gostoso. Mas a vida de hoje em dia a gente tem pressa, né? A gente tem que fazer os negócios correndo. Inclusive eu tô atrasada, tá? Meu Deus. Vamos começar a falar rápido. E a maior informação que diz que as pessoas engordam, que as pessoas formam esse negócio aqui, ó. Porque elas não machigam. Depois que você almoça, o que você gosta de comer? Eu gosto de um sorvetinho, né? Um sorvetinho. Um milkshake. Um milkshake é bom. Um milkshake que eu gosto. E milkshake tem morango, tempidade de morango, a gente não tem que machigar o morango, entendeu? Porque o morango digere rápido. Por isso hoje, vamos fazer um milkshake. Gosta do milkshake? Gosta do milkshake. Gosta do milkshake. Tô pensando a ideia. Eu não sabia a ideia até agora, gente. Faço aí na cara de vocês, vamos começar a fazer o nosso. É de almoço. Você não precisa ser uma armita, você pode pegar da panela. Então vamos pra receita. Já fico em mente aqui. Primeiro, você vai precisar do quê? De um recipiente para colocar tudo e misturar, é isso mesmo? É isso mesmo. Vamos usar isso aqui porque a criatura não tem o liquidificador em casa, entendeu? Por que você não foi gravar com o Lucas Neto, então? Ele tem um liquidificador em casa. Ô, Lucas Neto? Tava gravando aqui, mas aí não rolou, entendeu? Pode vir aqui fazer uma receita comigo? Obrigada. Pode ir embora, tá? Fica quietinho, vamos fazer que a gente não tem tempo. Vamos fazer, vamos fazer. Não tem tempo de pensar em piadinha, não. Aqui não tem piadinha, não. Seu canal é de humor, você faz stand-up? Você não faz stand-up, você faz como fazer. Do you to yourself. Eu sei que você faz porque eu já assisti o seu do you to yourself. Você vai fazer do you to yourself. Põe o tomate aí que agora eu que faço essa bagaça. Vamos fazer bonito, tá? Tá bom. Vou colocar aqui um peixe. Tomatinho primeiro porque a gente é fitness. Nossa, o peixe tem espinho, eu tenho esse medo. Não, mas não vai ter espinho porque nós vamos triturar ele. Batata. Acho que não tem. Vamos botar arroz. Arroz é bom, arroz é sustância. Opa, não sei. Vamos botar aqui porque a gente não pode desperdiçar, entendeu? Olha, vamos pegar o da mão aqui também. Cadê o frango? Não lavei, mas eu lavei ontem, juro. Franguinho é bom. Não, banho já tá vindo demais, eu falei que eu lavei a mão. Ontem era sábado. Ah, entendi, não. Sábado é hoje, vou tomar banho, hoje é noite. Tem que economizar a energia mesmo. Exatamente, vou colocar aqui o feijão. Uma batata. Nossa, sem a pele, porque pele não é fitness. Não, é fitness. Com a pele então? Olha, tem mandioquinha. Adoro, mandioquinha, cara. Isso aqui, olha só, todos os nutritivos que você precisa tomar, entendeu? Que? 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 Ai amiga, e a confinete? Eu achei muito bacana essa receitinha. Ai, tá gostoso, né? Olha esse cheiro, ó. A gente pode comer assim agora? Não, 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 não. Já filme cheio de sem sorvete? Já. Não. Já? Não. Nunca foi em Hong Kong? Não. Cara, eu não fui nem pro Paraguai. Não existe sem sorvete. Hum, que delícia. Então, hum, vamos botar pra lá a maminha, tá? Que nós vamos... Vamos passar sorvetinho. Mó grossona aí. Passei mó quietinho, mó sacio. Ai, ai. Chama o Lucas Neto, né? Vai. Não corta isso não. Põe no replay isso aí, gente. Ai, eu tô chorando. Que horas lágrimas. Para de comer antes. Colocar o sorvete que já tá, ó. Não precisa de dente porque o sorvete já tá derretendo. Oh, mas que tipo de colher essa aqui na tua casa? É só reclama. Sabe de sacanagem. Que prova negocinho foi? Cara, isso aqui, né? Eu pedi pegar a maior cara de bagulher. Você já ouviu falar naquele... Para de comer. Deixa eu falar. O que? Já ouviu falar no cream face? Não. Creme. É creme? O que que é face? Fácil. Não, não, não. Nossa, não, não, não. A gente podia fazer pra ficar o formato do seu rosto aqui, daí a gente é moldura e manda pra um fã seu. Vamos bater? Antes que eu bata na cara dele? Obrigada. Vamos falar no seu fã clube. Coquinhas. Que fofo. Oh, você viu. O meu? Ei. Tchau,iranota. E agora, Quim, o que a gente vai fazendo esse vídeo pro bowl? E agora? Agora, nós vamos bater! Tá com fã. Bater! É bater! Bater. Bater! Coração! Bater! Bater! Ela é muito grossa, nem dá, não. Eu faço uma fofinha aqui, ó. Ela tipo... Estou revoltado. Bate isso aí. Oh, que delícia. Muito sorte, gente. Já está sentindo o cheirinho aí? A gente teve que fazer um pequeno ajuste aqui, né? Porque senão não vai dar para tomar. Olha, agora sim, hein? Serviremos nós eis o nosso milkshake. Preparado? Não. Você mudou o seu pote? Eu nasci para te chamar de Deus. Eu nasci para te chamar de Pai. Estar de cima do lado. Vamos decorar. Nossa. Vou salpicar uma cenourinha aqui. Oh! Para ficar chique. Deve estar uma delícia aqui. Nossa, olha só, hein? Vamos botar com isso. Bonito, olha só. A gente tem aqui o quê? Um franguinho no meu. Por quê? Porque eu gosto de academia. Sou monstrão. Mudar assim a gente tem uma linguiça. Por quê? Ela gosta de churrasco, galerinha. É, olha só. Tem bem... Um franguinho. Um franguinho. A gente tem que beber junto. Calma, calma. Vai, vamos juntos. Hum, tá uma delícia. Tá uma delícia. Quer tomar um gosto do meu? Calma. O sabor. Hum, é maravilhoso, gente. Eles querem os fomes. A cara que a gente fez ruim. Foi só para enganar vocês, para vocês não repetirem isso em casa. Porque senão você vai descobrir a super receita do super milk shake, hiper mega almoço. A nossa mistura aqui, rejuvenescedora, que faz emagrecer. Com certeza. Como você escreveria o gosto? Não ficou ruim. Mas sabe quando você está lavando a lua, você bate a mão naquela... Ah, você bate a mão na comida molhada. Não dá aquele... Hum, é tipo isso. Porque tem aquele gosto de creme, mas vem aquelas coisinhas... Você fica tipo... É, você toma, você sente muito gosto de sorvete, que é de cocô, muito sorvete. Mas aí vem aquele pedaço de frango, sabe? Aí é o pesado. Mas é bom, né, gente? Você economiza. Hoje em dia a gente não tem tempo para nada. Por exemplo, a gente já está atrasado. Dois golinhos, já estou cheia, só está feito. Não quero mais tempo com a manolinha. É isso aí, gente. Esse é um vídeo só para descontrair, para dar risada mesmo. Você que vai reclamar aqui embaixo, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Olha a nossa cara de preocupação. Tomando meus bons drinks. Deu golinho, golinho? Não tentem isso em casa. A gente já fez aqui para vocês não repetirem. Corre lá para o canal do Carlos, que eu já vou indicar aqui o vídeo que a gente fez, comendo 10 mil calorias. É isso aí, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.